Antes de encerrar essa cerimônia, gostaria de convidar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para suas palavras e posterior batida de martelo. Bom dia a todos. Normalmente eu sei o que falar. Hoje não. Obrigado. Obrigado. Porque hoje a gente está vivendo o início de um ciclo e o fim de outro. É impossível não vir aqui para esse púlpito e não passar um filme na cabeça, não entrar no túnel do tempo. E é um túnel do tempo que conta, que aí vem tudo da minha história na infraestrutura. É impossível não lembrar do meu pai, incentivando a estudar para o Instituto Militar de Venharia. É impossível não lembrar do câncer lá no IME. É impossível não lembrar da vitória sobre a doença e na vitória lá no Instituto. No Instituto que eu tive a honra de compartilhar lá com o Montesano, que hoje é o presidente do BNDES. É impossível não lembrar dos tempos de serviço no interior do Nordeste, em local que chegava água duas vezes por semana. É impossível não lembrar dos seis anos de Amazônia, de um ano morando num barco, dormindo na rede, na obra do gasoduto Quarim Manaus. É impossível não lembrar das obras de infraestrutura, às vezes sob fogo, na missão de paz das Nações Unidas, no Haiti, para a estabilização do Haiti. É impossível não lembrar do meu tempo de DENIT, foi uma grande escola, uma grande casa de engenharia, onde eu aprendi muito e tenho certeza que me moldei como profissional. É impossível não lembrar dos meus tempos de PPI há cinco anos atrás, dia 16 de março de 2017. Eu estava fazendo aqui, na B3, e a B3 agora tem muito da minha vida, o primeiro leilão do PPI, que foi um leilão de quatro aeroportos. Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. E naquela época a gente tinha rompido um ciclo. Nós saímos de uma era anti-business, uma era onde a ideologia se misturou com a aritmética, e isso foi muito ruim para o Brasil, e a gente ingressou numa era pro-business. Numa era onde a gente ganhou governança, onde a gente aprendeu a estruturar projetos, onde a gente começou a combater as razões do baixo crescimento estrutural. De lá para cá, foram várias reformas para o mercado aprovadas. De lá para cá, foi muito investimento contratado. De lá para cá, a gente aprendeu a tecnologia do desenvolvimento de projetos e aprendemos a planejar a longo prazo. Então é falso quem pensa que no Brasil não se planeja a longo prazo na infraestrutura, se planeja. Nós temos um excelente produto, uma excelente ferramenta, que é o Plano Nacional de Logística. E é falso. Quem não sabe ou quem não acredita que a gente hoje pode estruturar bons projetos. Os projetos brasileiros estão entre os mais sofisticados do mundo. E agora, cinco anos depois, a gente está aqui de novo. Depois de uma série de leilões, fazendo esse leilão da CODESA. Primeira privatização portuária da nossa história. De 2019 para cá, são 140 leilões realizados. 835 bi de investimentos contratados. E nesse tempo, nessa estrada de infraestrutura, eu nunca vi isso acontecer. A gente já tem avançado muito. E a sociedade, o próprio setor produtivo, ainda não consegue perceber a dimensão do que está acontecendo. Porque só vai perceber quando, de fato, essas obras estiverem materializadas. Quando esses contratos começarem a virar, isso vai acontecer daqui a pouquinho. 24, 25, 26. A gente vai passar pela maior transformação de infraestrutura da nossa história. Muita gente não sabe que a gente hoje está tirando grãos do Mato Grosso e levando para a Ásia a preços mais baixos que o produtor americano. A fretes mais baixos do que o produtor americano. Que a gente está ficando competitivo e a gente está gostando disso. Que aquela história do país eficiente da porteira para dentro e não eficiente da porteira para fora, está ficando no passado. Cada vez mais. Está ficando cada vez mais distante. Então, quando você chega aqui no dia de hoje, vem um turbilhão de lembranças na sua cabeça. Dessa história. Que começou num cara que queria aprender a fazer um canil. E por isso foi fazer engenharia civil no IME. Lá atrás. Que passou por um monte de coisa e hoje está aqui. Encerrando um ciclo. E a pergunta que eu faço, e um ciclo bem vitorioso, bem abençoado. E a pergunta sempre que eu faço é assim. Meu Deus. Por que tanta benção? Por que o Senhor é tão bom comigo? Por que o Senhor me abençoa tanto? Se eu não tenho esse merecimento? E aí você descobre. E a fé te mostra isso. Que o merecimento não vem. A graça, a benção não vem do merecimento. Vem da misericórdia. Deus é misericordioso conosco. E aí eu aprendi isso. E isso tem sido muito valioso para mim. Eu tenho levado esse ensinamento todos os dias da minha vida. E as bençãos estão aí. Deus me abençoou de ter me colocado no caminho do presidente Bolsonaro. E esse cara foi extremamente corajoso e apostou na gente. Bolsonaro apostou no quadro técnico. E isso é um legado muito valioso. Qualquer que fosse o outro presidente eleito em 2018, nós teríamos escolhas partidárias para os ministérios. Não teríamos técnicos. Um cara com meu currículo nunca seria ministro. Não era assim. O ministério estaria distribuído a um partido, com certeza. A outros partidários, secretários seriam, de repente, alguns derrotados em eleições. Porque era assim que funcionava. O Bolsonaro disse não. Eu vou colocar técnicos. Aliás, ele não descontinuou projetos. Ele manteve equipes. E ele tratou a infraestrutura como uma questão de Estado. E foi a primeira vez que eu vi um presidente da República a tratar a infraestrutura como uma questão de Estado. Olhar para frente. Não descontinuar nada. Incentivar, determinar que a gente terminasse obras paradas. E pedir para que nós investíssemos na multimodalidade. Na desburocratização. Que a gente olhasse o cidadão da ponta. Olhasse aquele transportador que carrega uma pilha de documentos dentro do caminhão. Olhasse aquela pessoa que a cada cinco anos tem que fazer uma renovação de carteira. Olhasse aquele profissional que perde a carteira de motorista. Que é a sua carteira de trabalho por causa da pontuação, do excesso de multa. Ele estava sempre preocupado com as pessoas. Então, ter trabalhado com o presidente, para mim, foi uma benção. E eu conheci um cara genial, que pouca gente conhece. Só quem convive de perto sabe do que eu estou falando. As sacadas. A sensibilidade. E não é nada disso que, às vezes, a imprensa mostra. Nada disso. É um cara comprometido com o Brasil. Com as próximas gerações. Fui abençoado de trabalhar com um time maravilhoso. E aí, eu vou falar para vocês, sem medo de errar. É o melhor time que já passou naquele ministério. O melhor. Não tem nada diferente disso. É o melhor. É um time de craques, sim. Eu tenho os melhores secretários, os melhores diretores, os melhores coordenadores. Nunca se montou um time tão bom. E aí, a esse time eu devo tudo. E eu sou o pinguim de Madagascar, sim. Eu sou o cara que sorria a cena. Porque quando aparecia uma coisa difícil para resolver, numa sexta-feira à tarde, na segunda-feira de manhã, a equipe tinha uma solução. E às vezes tinha passado o final de semana trabalhando. E ninguém tinha pedido. Isso vinha da motivação. Vinha do comprometimento. Da vontade de realizar, de fazer a diferença. É por isso que a gente jogou 15 bilhões de investimento no Madutra e reduziu o tarifa. É por isso que hoje, agora, a gente está fazendo o leilão de número 81 e tem mais três à tarde. Só hoje, a gente contrata mais 2 bilhões de investimentos para o Brasil. No setor portuário. Tem uma tropa de elite comigo. Tem um time maravilhoso. Time comprometido. Time profissional. Time que faz com paixão. Tem um secretário nacional de portos e transportes aquaviários que, de fato, é um gigante. Não parece. Mas é um gigante. Não parece pela estatura. Mas é um gigante profissional. É um monstro. Sabe tudo do setor portuário. Conduziu com maestria esses processos. Aliás, estamos fazendo uma privatização de porto. E qual foi o barulho? Greve de portuário. Nada. Sabe por quê? Porque o processo foi bem conduzido. Foi conduzido com profissionalismo e com diálogo, com respeito. Tem um presidente de CODESA que foi chamado com essa missão. Você vai lá para vender a companhia. E é o desempregado mais feliz do Brasil hoje. E ele foi lá e cumpriu a missão. Agora, para cumprir essa missão, antes ele teve que limpar. Ele teve que tirar indicados políticos, apadrinhados, gente que não queria nada. Ele teve que suportar as pressões. Ele teve que ser corajoso. Ele teve que suportar as ameaças. Ele teve que ter fortaleza. Ele fez a virada de jogo, a virada de balanço. Pegou uma companhia que operava no vermelho e botou essa companhia para operar no azul. Ele preparou o terreno para que a gente estivesse hoje aqui fazendo essa privatização. E com certeza está saindo de cabeça erguida porque é o início de uma jornada. Esse ciclo está começando hoje. Que é o ciclo de privatizações portuais. Nós começamos hoje com o Porto do Espírito Santo. Mas amanhã vai ser o Porto de Itajaí, vai ser o Porto de São Sebastião, vai ser o Porto de Santos. Ah, eu estou curioso para ver como vai ser Santos. Porque a julgar pelos roadshows que a gente viu lá fora, onde a gente passava duas, três horas discutindo com os grupos da modelagem de Santos, vai ser um espetáculo. Vai ser transformador. E agora o BNDES já fechou a consultoria que vai trabalhar na privatização da Codeba, da nossa companhia Docas da Bahia. E na sequência vai vir Rio de Janeiro, vai vir Pará. Esse processo não tem mais volta. Esse processo agora é irreversível. Porque um grupo resolveu torná-lo irreversível, resolveu fazer a diferença. A gente só consegue ter sucesso com a iniciativa privada se a gente fortalecer a regulação. E hoje eu tenho grandes reguladores. Tenho uma grande ANTAC, liderada pelo Eduardo Nery. Foi um presente também que nós tivemos. Auditor do TCU de carreira, experiente, Flávia Tacafachi, Fialho. Parabéns a todos os servidores da ANTAC pelo trabalho. Parabéns ao Bruno Pinheiro, companheiro de todos os leilões. Sempre está aqui. No mínimo, é pequeno. Mas na verdade é competência mesmo. Então é uma equipe extremamente competente. Tenho que cumprimentar o BNDES. BNDES, puxa vida, mais uma desestatização de quantas. Vocês continuam fazendo a diferença. Em Montesano, Fábio Abraão, o BNDES virou uma grande fábrica de projetos. Uma grande fábrica de contratação, de investimento, de transformação de realidade. E isso é o S do BNDES também. Porque são projetos que vão transformar a vida das pessoas. Vão tornar o nosso Brasil mais eficiente e vão gerar muitos empregos. Marta, com a sua alegria, conduzindo o PPI. O PPI que tem feito a diferença. E o PPI que ganhou um novo tom, uma nova cor. O PPI que começou a olhar também os projetos sociais. Começou a olhar também os projetos que podem concorrer com a contribuição, com a preservação do meio ambiente, como as concessões de parques. O PPI que tem entregado tantos projetos. O PPI dos 835 bilhões de contratos. E vem muito mais coisa por aí. Esse ano, tem lá os seis lotes do Paraná, mais 44 bilhões em rodovias. Esse ano tem a sétima rodada de concessões de aeroportos. A gente vai chegar a 49 leilões realizados nesse governo, incluindo o aeroporto de Congonhas. Ainda tem Viracopos, tem São Gonçalo do Amarante. Tem leilões de blocos de saneamento. Tem linha de transmissão. Tem BR-381 Minas. Tem metrô de BH. Não para. Olha quanto investimento que a gente vai contratar. A gente vai tocar lá, um trilhão de reais. Sem contar os 240 bidas, autorizações ferroviárias. A EPL, tão falada. Pessoal, ah, empresa do trem de alta velocidade. Que bobagem. A EPL se tornou uma grande estruturadora de projetos. No futuro, o Ministério da Infraestrutura deverá ter três agências reguladoras, uma grande autarquia e uma empresa. Justamente a EPL. Que vai ser a empresa que vai fazer o planejamento de longo prazo e vai fazer a estruturação de projetos. Quando você alia mecanismo de poupança com estruturação de projetos, você desenvolve a infraestrutura. Esses são os dois elementos, os dois pilares para você ter infraestrutura forte. Poupança, estruturação de projetos. E hoje a nossa poupança é privada. O que nos alivia, nos blinda dos solavancos fiscais. Aí eu vejo aqui a minha secretária de fomento. A melhor da galáxia. Capaz de estruturar os melhores projetos. Uma usina de talento e de criatividade. E que, como deu solução criativa para problemas que eram difíceis. E é por isso que nós temos hoje os projetos extremamente sofisticados. Está ali o pessoal do Porto de Santos fazendo também o seu dever de casa. Viral, Bruno. Prontos, doidos aí também para privatizar o Porto. E a virada de chave foi grande. A gente tinha oito companhias dando prejuízo. Uma foi liquidada, hoje sete estão dando lucro. Santos vai bater lucro recorde esse ano. A gente sai de meio bi de prejuízo para meio bi de lucro. Com 1.2 bi de caixa. E uma série de investimentos acontecendo. Isso é transformação. As estatais tiveram excelente resultado. Milagre? Não. É uma aliança de gente profissional, gente de carreira com gente de mercado. Eu tenho aqui o pessoal da minha consultoria jurídica. O Exército de Caxias. Mas uma vez, na Infra Week do ano passado, eu bati isso aqui com força. E o pessoal disse, é emoção, não é raiva. Porque até 11 horas da noite a gente estava derrubando ações judiciais. É uma constante no Brasil. A tal da urgência fabricada. Aquela turma que tenta botar obstáculo para você não avançar. Só que a gente avança. Sabe por quê? Porque a gente tem constância de propósito. A gente não para de jeito nenhum. A gente sempre diz lá internamente, nós vamos fazer, nós vamos fazer. E eu conto com um exército muito competente que é invicto igual o exército de Caxias. Não perde uma. Não perde uma. Então quem pensa em derrubar leilões nossos, pensa duas vezes, porque a gente não perde. Porque a turma é muito dedicada. A turma quer fazer. E para fazer infraestrutura no Brasil, gente, tem que ser apaixonado. Porque se você não for apaixonado, você não faz. Porque a quantidade de obstáculos que as pessoas vão colocando é enorme de interesses. Mas esses interesses estão sendo sobrepostos. Porque tem um time que é talentoso, que é profissional, que conhece com uma palma da mão o setor. E que é, sobretudo, acima de tudo, apaixonado. E essa paixão é que fez a diferença. Essa paixão é que permitiu que a gente iniciasse esse ciclo aqui. Que é o ciclo de privatizações portuárias. A primeira privatização portuária da nossa história. E é por isso que a gente tem que estar extremamente feliz. O meu ciclo na infraestrutura está terminando. Está terminando hoje. Mas o ciclo dessa turma está começando. E o nosso ciclo na infraestrutura não para. Vai continuar. Gente, aqui entrou na nossa corrida de revezamento. Eu recebi um bastão em 2019, corri o melhor que pude. E agora estou bastando o bastão para ele lá. Marcelo Sampaio. Que vai assumir o bastão e tenho certeza que vai correr muito bem também. Aliás, a perna dele é muito maior do que a minha. Deve correr mais do que eu. E está mais no shape do que eu também. Então, tenho certeza que ele vai dar velocidade. Porque é um jovem talento. O ministro mais jovem da história do ministério. E chegou lá pela própria perna, pela própria competência. E tenho certeza que vai fazer um trabalho maravilhoso. Então, o que eu posso dizer? Não é, Nerilson? Que segurou toda a nossa bronca administrativa nesses três anos. E minha equipe de comunicação que teve comigo esse tempo todo. A gente foi visitar a última obra na segunda-feira. Estava todo mundo chorando. Puxa vida, não vamos mais. Não para, gente. O ciclo não para. Ele se renova. E aí, por que tanta benção? Porque Deus teve misericórdia de mim. Deus me abençoou com o melhor time que eu podia trabalhar. Eu nunca trabalhei com gente tão boa na minha vida. E aí, eu devo muito a vocês. E a infraestrutura está se transformando. Fizemos concessão para caramba. Abrimos o mercado da cabotagem. Abrimos o mercado da ferrovia. E aí, vocês percebem o seguinte. O casamento de política pública. Porque se eu tenho ferrovia autorizada, amanhã a ferrovia vai estar chegando no porto que está sendo privatizado. E se a gente abrir o cabotagem, é que vai ter mais navios chegando também. A gente está aumentando a oferta de embarcação. Quando a gente abriu as autorizações ferroviárias, eu achava que a gente ia receber uns oito pedidos de autorização. Nós recebemos 80. Para a construção de 20 mil quilômetros de ferrovia. São mais de 200 bilhões de investimento. E o que a gente pode projetar para o futuro? O Brasil vai ser um país com a infraestrutura mais privada do mundo em pouco tempo. Porque a Eletrobras vai ser privatizada. E a gente vai ter privatizado a geração, a transmissão e a distribuição. O saneamento está sendo privatizado. Porque nós aprovamos o marco de saneamento. Aquele saneamento sempre foi empurrado para baixo do tapete. E só ano passado foram gerados 50 bilhões de investimentos em saneamento em leilões. E esse ano vai mais uma carga. E isso não vai parar mais. São centenas de bilhões de reais contratados em saneamento. O que vai mudar a qualidade das cidades, a qualidade ambiental das cidades. Vai mexer com a construção civil, vai descomprimir serviços de saúde, vai melhorar a produtividade. Os aeroportos vão estar todos na mão do privado. Depois dos leilões do meio do ano, vai ficar faltando um aeroporto, que é o Santos Dumont. Que vai ser leiloado em conjunto com o Galeão no ano que vem. E a pauta de 23, 24, 25 está construída. Isso está ficando pronto. Então, a gente trabalhou pensando no futuro. As ferrovias privadas, autorizadas e agora os portos privados. E esse é o primeiro. Então, obrigado time do Ministério da Infraestrutura. Obrigado BNDES. Obrigado EPL. Obrigado PPI. Obrigado CODESA. Obrigado por vocês existirem, por vocês serem entusiasmados, por vocês serem apaixonados. Obrigado ao setor privado, que atendeu o chamado. Dois fundos de investimento que apostaram nesse projeto, que vieram aqui, brigaram, competiram. E com certeza, agora para o fundo vencedor, parabéns. Um excelente trabalho. Que Deus abençoe na condição desse porto. Que eu tenho certeza, vai ser muito importante para aproveitar a vocação de um Estado que está pronto para a logística. Está pronto para o comércio internacional. Só precisa de um empurrãozinho. E agora a ferrovia vai chegar, as rodovias duplicadas vão chegar. E o porto vai receber uma carga de investimento. A privatização representa blindagem, representa governança, autonomia, flexibilidade, liberdade para fazer investimento. Então isso vai ser transformador para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil. Iniciamos um novo ciclo. Agora, que venha a Santos. Que venha os próximos. E parabéns pelo comprometimento com o Brasil. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Eu estou muito feliz porque todos vocês que estão aqui encararam essa jornada conosco. Vocês não aceitaram fazer parte da geração perdida. Vocês são daquela geração que quer transformar o Brasil. A geração que vai fazer o nosso país grande, vai fazer o nosso país caminhar na direção da sua vocação. Então, só tenho a dizer o seguinte. Muito obrigado por vocês serem tão brasileiros. E agora... A gente tem que fazer isso com energia, sabe? Para trazer coisa boa. Para trazer mais leilão, para trazer mais dinheiro, mais investimento. Então é por isso... E outra coisa, eu quero dar emprego para o senhor Osni, que é o artesão desse martelo. Eu quero fazer... Dar mais trabalho para o senhor Osni. Então é por isso que a gente tem que bater com energia. Porque tudo que a gente faz na vida tem que ser com energia. Parabéns a todos. Obrigado. 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 Obrigado.